Ansiedade é doença? Falar de transtorno de ansiedade significa falar de uma doença? Essa pergunta me veio no Instagram essa semana, uma pessoa me enviou e eu achei muito interessante conversar sobre isso com vocês. E exatamente essa conversa que a gente vai ter agora, mas antes de entrar a vinheta, eu peço que você clique aí, inscreva-se nesse canal se você não está inscrito. E se você ainda não ativou o sino mesmo estando inscrito, ativa aí enquanto o Bruno vai rodar e a gente vai conversar agora sobre isso. Bom, qual a diferença entre doença e transtorno? Será que nós estaríamos falando da mesma coisa? Na verdade, não. Mesmo que a gente fale de um prejuízo de saúde, a gente não está necessariamente falando de doença. Mesmo que a gente fale sempre de adoecimento mental, essa forma que a gente fala quando estamos falando do nosso estilo de vida hoje em dia, talvez esse não fosse o termo mais apropriado para usarmos. Quando a gente está falando de doença, a gente está falando de um fator causal conhecido e de um tipo de tratamento direcionado para aquele fator causal que todas as pessoas que o tiverem vão ser tratados daquela forma. Quando a gente está falando de transtorno, a gente está falando de uma perturbação do estado de saúde daquela pessoa que pode ter gerado uma série de sintomas. E você já deve ter percebido que várias pessoas que você já conversou sobre ansiedade não tiveram o mesmo fator desencadeador do quadro. Vamos pensar, vamos dar um exemplo. Uma criança que tem problemas em ir para a escola, que não consegue ir para a escola pela primeira vez, que começa a ter sudorese para ir para a escola, que não consegue sair de casa, tem um adoecimento físico até antes de ir para a escola, que começa a ter um comportamento evitativo de situações relacionadas a isso, que desenvolve o que a gente chama de transtorno de ansiedade de separação. Isso significa que agora ela tem uma doença? Isso também significa que ela não vai sair disso? Que ela vai ter sempre ansiedade de transtorno de ansiedade de separação? Não. Isso não significa que agora ela tem uma doença. Mas ela teve uma perturbação do estado de saúde dela que gerou um prejuízo na funcionalidade da vida, mesmo que seja só relacionado ao tema escola, que a gente está falando aqui. Você também já deve ter visto que pessoas que desenvolveram, por exemplo, um transtorno de pânico, tem gente que iniciou uma crise, que a gente chama de paroxística, repentinamente, às vezes estava ali assistindo TV e teve a sua primeira crise de pânico, e pessoas que tiveram crise de pânico depois de um evento, de uma situação. São coisas diferentes, mas os sintomas foram os mesmos, as situações, o medo que ela tem é o mesmo, a crise é muito parecida, e o nome que a gente dá é o mesmo. Mas isso é um transtorno. E também é chamado de transtorno porque nós temos multifatores que determinam o surgimento de todos esses sintomas. Então, você tem fatores sociais, fatores ambientais, fatores culturais, que estão dentro dos sociais, fatores culturais, fatores genéticos, ou seja, a história familiar de doença dessa família e a história familiar de traumas, vivências, tudo isso. Fatores estressores do momento, realidade psíquica, como cada um enxerga cada situação, questões nutricionais, estilo de vida alimentar, estilo de vida no que diz respeito ao autocuidado, tudo isso está relacionado a fatores que são desencadeadores de transtorno de ansiedade. Isso é importante a gente falar porque muitas vezes o fato do sofrimento ser muito grande faz com que a pessoa se enxergue como um adoecido, como um doente. E isso, obviamente, não é que falar doença maximiza ou minimiza. É uma questão de conceitos. É uma questão de como a gente fala isso corretamente. mas quando a gente fala de doença, a gente está falando de um fator que causa aquilo que já é conhecido para todos e nos transtornos de ansiedade, nos transtornos mentais, não. E eu trouxe para você o exemplo do transtorno de ansiedade e separação da criança porque é mais fácil da gente entender e as pessoas conseguem perceber melhor quando você já viu isso acontecer em alguma situação e depois, com aquela criança, e depois ela não teve mais. muitas vezes a pessoa pode desenvolver um quadro, um comportamento evitativo com crises de pânico, sofrimento, palpitação, medo, tudo isso depois de um evento e aí ela começa a tratar e aquilo para de acontecer. E ela começa a aprender a lidar e entender o que aconteceu com ela e não ter mais crise alguma depois, obviamente, do tratamento e aí ela fica muito bem. Aquela perturbação da vida dela, aquela capacidade funcional é recuperada e aí ela se sente bem melhor e recupera isso e volta a um estado que ela mesma pode chamar de um estado de saúde plena. espero que esse entendimento sobre transtorno e doença tenha chegado até você. De fato, isso é muito importante a gente falar, né? Porque quando a gente está falando de conceitos é sempre importante entender com o que a gente está lidando e é exatamente porque transtorno é diferente de doença que a maneira de tratar cada pessoa depende da história dela do sintoma dela do contexto que ela está vivendo e de como que ela entende as questões de vida as questões sociais e tudo aquilo que ela já passou. Certo? E por isso uma única forma de tratar um único medicamento um único suplemento uma única mudança nunca é aquilo que vai gerar vamos falar de completa melhora em todo o mundo. Porque mesmo que o seu sintoma seja igual ao seu colega lá do grupo que você conversa o seu tratamento pode ser diferente do dele. E é por isso também que eu tenho uma preocupação que vocês tenham um bom entendimento de tudo isso aqui nesse canal porque às vezes eu vejo as pessoas recomendando para as pessoas utilizarem uma coisa usa isso aqui toma isso daqui ah eu vi em algum lugar que isso aqui é bom para a ansiedade e aquela outra pessoa não vai ter o mesmo resultado que você tanto pelo próprio pelos polimorfismos genéticos que ela pode ter pelas questões orgânicas dela quanto porque o motivo do sintoma dela pode não ser o mesmo seu. Certo? espero que esse vídeo tenha te ajudado se você gostou compartilhe aí nos seus grupos e se você não está inscrito nesse canal inscreva-se aí no botão vermelho e dá uma olhada em tudo que eu já falei aqui sobre sintomas ansiosos palpitação falta de ar e diversas coisas que podem te ajudar a te compreender um pouco mais e até mais no botão vermelho o pão vermelho o pão vermelho o pão vermelho Obrigado.